Pois é pessoal, então eu vou apresentar para vocês aqui um pouquinho do ponto de apoio aqui de Brasília Da vez que viemos, a gente gravou bem pouco aqui Mas aqui está a nossa casinha aí atrás E aqui é o lago Paranuá Olha só essa vista, hein? Eita coisa bonita E eu vou mostrar um pouco aqui, olha Lá atrás, não sei se vocês vão conseguir ver Ali tem motorhome Eu vou mostrar mais motorhomes aqui para vocês Vamos lá Vamos lá Olha só pessoal Só a turminha aí, boa aí, hein? Vamos lá conhecer eles Aí ó, já vamos registrar aqui essa galera Olha só, quem é vivo sempre aparece, né Tião? Como você está, Tião? Tudo bem, meu amigo? Tranquilinho? Bom te ver Rapaz, eu que agradeço para o prazer da Vitor, né? Olha o Augusto aqui, ele é conhecido já da casa aí, né? Boa tarde minha gente, estamos aqui no Distrito Federal Em frente ao Lago Paranuá, né? Em frente ao Lago Paranuá E olha só atrás de mim aí, ó Hernani, nosso amigão aí do Família Sem Fronteiras Nossa casinha por aí Chegou uma nova pessoa por aí E atrás aqui ó, tá vendo aí? Ali atrás é o nosso amigo Galeno Que eu vou mostrar também um pouquinho ali por fora Casinha deles também E também parabenizar o Galeno aí Que ele ó, conseguiu ser aprovado lá no Inmetro Para a documentação do motorhome dele Então, temos aí mais um motorhome aí rodando por esse Brasil E eu queria mostrar para vocês aqui esse lugar Muito legal E a história também desse ponto de apoio Para ficar registrado aí também, tá bom? Vamos lá Então aqui é o Lago Paranuá Lá na frente lá, do outro lado tem a Torre da Antena Digital E tal Aí você vê o pessoal ali se refrescando neste calor e tal Aí vocês podem ver um panorama do ponto de apoio Que nós temos aqui, tá certo? Aqui tem outro estacionamento Lá pra frente lá também pode estacionar o motorhome Então a gente tem bastantes lugares aqui E lembrando que ali está o nosso amigo Augusto Lá que a gente conheceu ele em Barreirinhas Maranhão Olha só, a gente se encontrou aqui Então pessoal, tá vendo isso aqui? Essa plaquinha Com o que eles chamam de bituqueira, né? De cigarro e tal pra jogar aqui Todo esse estacionamento aqui A história dele é o seguinte Quem construiu essa plaquinha aqui A biqueira aqui, olha só quem foi Isso aí, ó O Hernani e família O Hernani e a Ciciane Que é a esposa dele Que eles são desse ônibus aqui, ó Né? Então Quando você vier pra cá Pra esse ponto de apoio Vai lá cumprimentar o Hernani Sua família Caso eles estejam por aí Né? Porque eles foram quem Iniciaram esse ponto de apoio Juntamente com o Levi O Tião O pessoal que tá por ali também E o Hernani ele fez Muitas coisas aqui Muitas benfeitorias públicas E ele não cobrou nada Em troca Ele conquistou esse espaço aqui Pra todos os motorhomes Então cabe a nós Quando viermos aqui Manter o lugar limpo também E organizado, tá bom? Então é isso O Hernani ele já tá finalizando A casa dele ali Pra sair por esse mundão também Bem como O nosso amigo Galena Que tá lá atrás Tá certo? Então Gostaria de registrar Essas informações aqui Porque Precisam ser registradas Né? O Hernani aí Ele Uma pessoa muito receptiva Uma pessoa muito agradável Tem muitas coisas pra ensinar Fora a história dele de superação Então Pra você saber Acesse o canal dele Ou Vem aqui conversar com ele Olha o Hernani aí Pessoal quer escapar Só na vidinha mais ou menos Só na vidinha mais ou menos O Hernani Eu tava contando aqui Pro pessoal aqui Um pouco da Da história de como surgiu Esse lugar aqui Sim Que você foi um dos fundadores Aqui das benfeitorias Que você fez nesse lugar também Né? Muitas vezes as pessoas Não conhecem a história Né? Do ponto Né? Só chega aqui Abastece Energia elétrica Mas não sabe Como que surgiu tudo Né? E aí eu comentei um pouco Do pessoal aí Que você arrumou ali A tampa ali de cimento Sim Fizemos um papo de tuca Já fizemos limpeza Tanto na margem aqui da orla Como embaixo da água também Olha só Só aqui Lá dois meses atrás Nós tiramos mais de uma tonelada De lixo aqui Né? Num espaço aqui De trezentos metros Aqui nós tiramos mais de uma tonelada De lixo Tá vendo só pessoal Então Às vezes a gente vem E não conhece as pessoas Que conseguiram conquistar Esse lugar aqui Muitas vezes a gente até Acaba falando mal Aí por aí E não conhece a história Da pessoa Não conhece a história do lugar E a história de superação Né? O Hernani ontem contou um pouco Pra gente Mas eu já falei pro pessoal Hernani Que se quiser saber Pra acessar seu canal aí Ah, beleza É o Família Sem Fronteiras Além das Fronteiras Além das Fronteiras Aí ó Então é legal Pra gente divulgar um pouco Esse lado aqui Porque às vezes passa batido E é como eu tava comentando ali Agora anteriormente Ali mostrando um pouco Das bituqueiras Que você e a Ciciane E sua família Sim Foram espalhando Por tudo aqui Sim, sim, sim Tiveram outras pessoas Também que ajudaram Sabe? Que tem um projeto Ocupe o Lago É Projeto muito bacana Olha aí Que ajuda nessa Preservação do lago E na ocupação do lago também Que tinha muitas mansões Hotéis Algumas casas que já estavam Praticamente ocupando o lago mesmo Olha aí E sendo que a orla é pra todos O lago é pra todos Sem dúvida Então assim Esse projeto deu uma força Muito grande também Teve junto com a gente Aqui no dia da limpeza Muito legal Entendeu? E aqui é atrás da concha acústica Aqui no DF Sim, sim E eu tava mostrando pra eles agora Também, Hernani Cara, a gente tem um novo motorhome Agora documentado Que é o do Galena Sim A Galena teve essa vitória Passou pelo Inmetro Agora Só ficar cortando esse Brasilzão Esse mundo aí Igual o Hernani Que falta pouquinho, né Hernani? Falta pouquinho também Pra cair na estrada Aí, ó Temos Então Esse espaço aí tá livre Pra turma que quiser vir Conhecer Brasília Antes não tinha um local Oficial, digamos Sim, sim Na realidade Aqui ainda não tá Oficial Assim, entendeu? Embora seja lá No Overland Nos aplicativos Sim, tá no Overland Nos aplicativos Nos grupos Entendeu? Mas, assim Já tem Aqui já tem Um ano Mais de um ano Que a gente já tá vindo Estacionando aqui Entendeu? A turma Chegando pessoas Do mundo inteiro Olha Ficando aqui Pernuitando Ficando alguns dias Entendeu? E é um local seguro Limpo A gente procura cuidar bem Da conservação, né? Da limpeza E tá dando certo E o legal de tudo isso aí Que é bom se atentar Que por não ser oficial Então a tensão redobra Pra manter o lugar limpo Organizado Pra não perder Esse ponto, né? É Porque eu já até Mandei e-mail lá Pra Secretaria de Cultura Pra administração De Brasília Pra realmente Oficializar aqui Entendeu? Pra tá tudo Tá tudo documentado Como ponto oficial Olha só E tem um dado também Que eu queria deixar aí Uma curiosidade Pessoal Quando vocês vierem Pro Distrito Federal Se vocês verem Que a Casa do Hernani Continua aí Se ele já não saiu Pro Mundão Ele dá curso de mergulho Então pode vir aí E falar com ele Que quem tiver vontade Olha Pela experiência Que ele comentou Comigo aqui Vale muito a pena Vale muito a pena Pra enriquecer as viagens As pessoas Todo lugar que Normalmente nós vamos Viajar Que nós vamos passear Tem água, né? Então pra que melhor Além de contemplar Fora Você contemplar Por dentro da água Também Embaixo da água Então é uma oportunidade a mais Quem tiver interesse Pode entrar em contato A sua avó Não tá aqui, né Hernani? Não Minha esposa foi ao médico Foi com ela Tá E aí depois Quando ela chegar Vou mostrar pra vocês O Hernani construiu ela Ele tá vendendo aí também E quem tiver interesse Depois entra em contato Com ele aí Que eu vou deixar lá Na descrição Lá também Na realidade É o que tá faltando pra nós Pra gente cair na estrada agora Que vai ser um recurso Pra gente poder iniciar Essa jornada aí Olha aí A oportunidade única Pessoal Olha que Ele já me falou Que já vieram as pessoas aí Estão pesquisando Então corre Porque conseguiu um motorhome Numa Sprinter Já montadinho Motor novo A montagem nova Documentada Aí ó Então pessoal Estão esperando aqui Fiquem espertos Beleza Então é isso Deixar esse recado aí Pra vocês E seguir aí Cortando esse Brasilzão aí Tá certo Obrigadão aí Hernani Valeu Davizão Deus abençoe vocês Estamos juntos Tchau 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 Tchau